Internacional Hot Dog Eating Cup 5, 4, 3, 2, 1 Fala galera, bem vindos ao Corbucci Hits Estamos aqui para mais um vídeo E hoje um vídeo diferente, um vídeo muito especial aqui para o canal Uma forma de vlog Vlogzera Diz aí amor Estamos em Nova York Aquele sentimentozinho de 2019 Por quê? Porque viemos novamente assistir o Nathans Estamos no carro indo para o local agora Eu, Ivan e o Bob O Bob está dirigindo E esse ano vai ser um local diferente Ainda vai ser na Coney Island Mas vai ser num estádio de beisebol Não vai ser naquele local tradicional Então eu acho que vai ser um pouco melhor Um pouco mais confortável Mais fácil de filmar De interagir com as pessoas Vamos ver como é que vai ser Eu fiz um vídeo explicando Por que eu não vou competir esse ano Eu vou deixar no e-card para vocês conferirem Porque eu compartilhei lá no Instagram E muita gente veio perguntar Então já fica aí ó Clica lá, confere Que está tudo explicadinho E a gente está indo lá para assistir hoje Cara, muitos competidores Os melhores vão estar lá né O Joey Que é o favorito Provavelmente vai ganhar de novo Todo ano ele ganha com uma margem absurda de hot dogs O segundo lugar Que é o lugar mais disputado Que aí tem vários nomes né Tem o Nick Que vocês conhecem Que já participou de vídeo aqui no canal Tem o Matt Stone Que é uma incógnita Tem anos que ele está bom Tem anos que ele não está Tem o Darren Que ganhou em 2019 né Com 50 hot dogs Tem o Jeff Esper também Que é talvez o cara que tenha mais capacidade Mas o ponto fraco dele é hot dog Então não sabemos como é que vai ser A gente sabe que vai rolar muito hot dog Vai ser brutal Depois disso eu devo ir com o Bob gravar alguma coisa E ainda tem a festa no final do dia Com todos os participantes E a gente vai também A gente participou em 2019 Fomos convidados E esse ano provavelmente vai rolar de novo Então tem muita coisa boa chegando nesse vídeo Vamos ver como é que vai ser esse campeonato Mas antes Se você não conhece o canal Se inscreva aí Deixa o joinha Segue lá no Instagram E bora pra tudo foda Saca só essa baliza cara Que o Bob fez Quase não tem espaço Porque aqui o estacionamento É disputadíssimo 27 dólares 27 dólares Agora vocês podem converter Quanto é que dá 27 dólares em reais Dá uns 700 reais Então estamos na frente da Coney Island Tem um parque de diversões bem ali E o estádio é bem próximo Bem próximo mesmo Oh ontem estava frio Mas hoje o sol está ardendo Chegamos aqui no estádio Vamos pegar os tickets né Do Friends and Family que o Nick deixou A gente está vendo ainda com ele aqui E quem está aqui? Está o Wayne Oi 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 galera Fala galera Fala galera E o Chris Então os dois tem canal no Youtube Vou deixar na descrição do vídeo E vamos para esse campeonato Olha o tanto de gente que já tem aqui Oi Espera Espera Eu era o que te ajudou Ah sim Mano Mano Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro E eu moro aqui no Youtube Nossa Que legal Valeu Estamos juntos Claro Pode tirar agora É isso Vamos para esse campeonato Boa sorte mano Tudo necessário Sim 60 60 Não 70 Minus 30 Isso é uma dedução pesada Eu vou estar orgulhoso de você Você poderia fazer isso Isso seria algo Olha os apontos Olha os apontos Ok Daryl Vice campeão de 2019 e 2020 Vamos ver Mas agora ele está com muitos compromissos Eu acho que ele não está tão preparado Quanto nos outros anos Mas eu gosto muito dele Estou torcendo por ele também E agora Comidinha para esta menina É Será que quer comer um Nathan? Pode ser Eu acho que seria legal hein O que vocês acham? Comer um hot dog agora do Nathan Bacon cheese Nathan Bacon cheese dog Bacon cheese dog Sorry E Coke zero Diet Coke Diet Coke Diet Coke Ok Lark E aí 2077 Eu não tenho o nome agora Ricardo Ricardo Obrigado Obrigada Tenha uma boa Obrigada Nathan's hot dog Então galera Esse aqui ó É o Nathan's hot dog Ele é muito diferente do campeonato Cara o pão é muito macio É ele é diferente porque tem queijo e bacon Mas se não é só isso aqui mesmo Pão cara É por isso que eles conseguem comer tão rápido o pão Olha o pão Parece o crispy cream Tão macio que é E a salsicha ela tem uma capinha em volta Hum Muito gostoso Só não tá gostoso desse sol na cara Ele é muito pequenininho Meu primeiro Nathan's Bom hein A salsicha realmente tem uma capinha Dá pra você sentir na hora que você morde Isso faz toda a diferença na hora do campeonato Porque é difícil você tem que machigar bem E é uma das coisas que eu senti mais dificuldade na hora que eu tava treinando em 2019 lá no Brasil Foquinha Agora a gente só vai terminar de comer O Bob foi deixar umas coisas no carro E vamos entrar pra pegar os nossos lugares Bom Desafio, desafio Até chegar no detetor ali de metal A gente tem que terminar tudo aqui ó É galera Pra quem tava com saudade de evento aí ó De evento e sem máscara Internacional Hot Dog DT Hot Dog 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Go Heart in hand My baby heart in hand My baby heart in hand My baby heart in hand I wanna be right where you are I promise you I promise you where you'll be right where you are I promise you the sky and the stars I d shape and I d shape and I d explain I try and I try and I d that you just won't have a bite I'm looking at your town baby heart in hand I'm looking at your town baby heart in hand I'm looking at your town baby heart in hand I'm ready to get wet and you're ready to get a bite Five 4 3 2 1 Put down your Hot Dog iffs Okay! Pretty cool nice O novo campeão do mundo da Tuxa, Arizona. A grande, 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 forte, 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 forte! Michele! O campeão do mundo, um galão de Nathans Lemonade. O campeão do 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 Nathansborough, um campeão do Nathans Lemonade. Let's do this! Get down with heat! From 10, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Let's do this! Let's do this! Joey Chesna right now has 29. Watch out and find my tackle. Let's do this! We got time! Go! 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 F***! F***! Acho que o câmera lá, ele deve ter ficado com um pouquinho de nojinho, 0.6. E aí, acabou que... Tiveram que trocar o câmera lá, viu? Lembrando que não pode dar gorfada, né? Esse gorfada perde, né? Exatamente. Se alguma coisa sair da boca, assim, cair pra fora. Ah lá, o câmera tá com problema, viu, Macho? O problema é o câmera, que tá com nojinho. Mas esperamos que no final aqui a gente tenha sinal. Vamos lá, pelo menos a gente pega o final. Não vai bater o recorde, hein? Não vai dar pra bater o recorde. Não vai conseguir. 71. 71. Record de 75 dele. Faltam 40 segundos. Jô e o... O monstro Chestnut. A mandíbula, Chestnut. Não vai conseguir bater, cara. 73. Faltam 2 pra igualar, 3 pra bater. 20 segundos, Jô e Chestnut. A galera apoia Jô e Chestnut na tentativa de bater o seu próprio recorde. Faltam 2. Não, maldito sinal. Vamos, maldição. Ai, ai, ai. NÃO. Acreditem, se quiser galera, a ESPN deu problema bem na hora do recorde. E o pior de tudo, a minha GoPro e a do Bob também esquentaram e pararam de filmar no último minuto. Mas o Amy salvou o dia. A GoPro dele filmou. Então aqui no Corbute Heats, exclusivo pra vocês, as cenas dos últimos segundos do campeonato. 75, 76. Eu vejo 76 ali em mancha. Aparentemente ele bateu o recorde, hein? Parece que bateu o recorde, o Jô e Chestnut. Simplesmente inacreditável aí o Chestnut. Pier slipou, caracalante, Joey 1 Incredible, incredible! With 44 hot dogs and buns, a personal best from Tampa, Florida, one of our CCTVs in the world... NICHOI!!! A CIDADE NO BRASIL Look on his works, he mighty and his fair, for he has surpassed the kings of Egypt. With 76 Nathan's Hot Dogs and Rocks. A new world record. The number one ranked eater in the world. Yeah! Where are you going? It's just water. It's a good guy. Yeah. Look at that guy. 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 Even with your two big pauses, you're still good. I was lucky, you know. A lot is a lot, you know what I'm saying? That was a lot. Look at that guy. What's going on, Kabutis? Yeah. What's going on? Good to see you. Look at that guy. This was Nathan's. I'm very upset about my GoPro. Because it stopped filming. In fact, mine, the Bob, the Wayne. I don't know how the material of this championship was. Because, well, it's difficult. I don't have to film with another camera, besides the GoPro. But it was incredible. The job numbers were absurd. It was more or less the expectation. Matt Stone didn't appear. So, that's it. I'm going to be next year. I want to be on this table. And you have to train a lot, right? Yeah. So, guys. If you liked the video, comment below. If you don't know the channel, subscribe. Leave me a like. Follow me on Instagram. And let's go!